É o forró de José de Alicá É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor No meu país todo mundo a gostar Você aprende a jogar querendo ser o melhor Tem bodocó, ainda tem peneirão Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor No meu país de tudo tem jangadeiro Tem caba que é goleiro Tem campo, tem futebol Tem mocotó que chuta a bola no chão Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor No meu país eu fico admirado De ver cabra arrochado cair dentro do forró Chega o suor, começa a pinga no chão Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor No meu país tem muita festa animada Tem forró dilatada, o cabra não dança só Sendo melhor, caia dentro do salão Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor No meu país é um Brasil de astral De samba e de carnaval, cultura, pesca e anzó Tem mochotó, vida pra disposição Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor Diz! É este o país do futebol É este o país do futebol É este o país do futebol Quero ser campeão, galera da Rocha-Nor É o forró de José de Alencar, o seu poeta popular Esse tá bom demais, vamos embora menino